O Festival de Ações Literárias do Falzim está na sua terceira edição e é realizado aqui na Biblioteca Municipal de São José do Rio Preto. Tem programação completa voltada para o público infantil até sábado. Eu vou conversar agora com a organizadora do evento, Carolina Manzato. Carolina, fala pra gente qual que é a programação do Falzim voltada para as crianças. As crianças terão programação no Falzim sempre às 13, à 1 da tarde e às 14. Então, temos mediações de leitura, contações de histórias e das 15 às 21, a programação se volta a discutir as infâncias. Então, receberemos escritores, escritoras, ilustradores, pessoas que estudam infâncias para esses bate-papos, oficinas, das 15 em diante. E estaremos aqui até sábado. Perfeito. E quem se interessou pelo evento, o que pode fazer para conseguir participar? Basta vir à Biblioteca Municipal de São José do Rio Preto. A entrada é gratuita, o material, tudo é gratuito, é só chegar. E o tema desse ano é diversidade de infâncias. Por que vocês pensaram nesse tema? A ideia era, de fato, visibilizar a população dessa faixa etária. Então, nós estamos pensando na infância cronológica, quem é criança hoje. Estamos resgatando a infância de quem já foi criança e pensando aí numa perspectiva de futuro para quem ainda vai chegar a esse mundo. Pensando de que maneira democratizar o acesso à leitura, ao livro, à literatura. É isso. Obrigado pela sua participação. Então, está aí uma oportunidade de lazer e cultura para toda criançada. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.